Oi gente, hoje vamos fazer um super desafio, tenho aqui 3 participantes, a Larissa, a Liz Moura e o Biel, e quem fizer o melhor desenho, leva o prêmio, vamos começar? Como sempre, eu vou ganhar né gente, já perderam, pode desistir, gente, pelo amor de Deus, o Biel nem sabe desenhar. Como é que é? O meu sobrenome é Picasso. Vocês vão ter a ajuda desse papel aqui e de uma variada coleção de lápis e canetinhas coloridas. Toma seu papel, boa sorte. Seu papel e boa sorte. O seu papel e boa sorte pra você. E o primeiro desenho vai ser esse pop-it aqui, e quem fizer o melhor, leva ele pra casa. Vocês estão preparados? Estou preparados. Então podem começar, vocês tem apenas 1 minuto. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é o esboço do nosso pop-it, galera. Eu tô vendo que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Beleza. Agora eu vou fazer as bolinhas e depois colorir. Bom, eu já tenho uma noção como eu vou fazer. Eu vou fazer ele totalmente colorido, pra ficar bem bonito. E eu ganhei o desafio. É Larissa, eu fiquei sabendo que você não sabe desenhar não. Gente, eu confesso que o meu vai ser mais minimalista, né? É, tá, é minimalista, gente. Gente, olha o tamanhozinho do pop-it dela. É um mini pop-it, entendeu? Entendi, entendi. É só um boobinho, vai dar certo. Vai dar, gente. Se vocês estão torcendo por ela aí, comenta aí no coração, pois. É, gente, cada participante tem um jeito de desenhar. O Biel é o mais rápido. Lembrando que vocês têm 1 minuto, tá acabando o tempo, hein? Eu tô correndo, tô correndo quanto tempo aqui. Pera aí, Jéssica. Não me apressa, que apressa é inimiga da perfeição. Inimiga do Biel também. É verdade, gente, eu acho que apressa é inimiga da perfeição. Eu tô quase terminando, você pode fazer as bolinhas. Quer mais cores? Não, vou. Vamos ver o nosso aqui, peraí. Ô, Larissa. Oi. Olha aí, o foteboador ali, ó. Onde? Meu Deus. Isso não valeu. Não? Isso valeu. Gente, agora você vai ter que conversar de novo. Já era pequeno, agora já era pequeno. Gente, isso que o Biel fez, valeu ou não? Deixa aí nos comentários. Quer mais nada, me dê, Larissa. Não, por favor. Não? É, gente, eu acho que os competidores estão tendo tretas entre si. E o tempo tá passando. Não, não, não. Eu falei não. Devou. Calma aí, cara. Calma aí. Devou. Ô, Juíza. Isso aqui, pode, Juíza? Então, tem que compartilhar com os colegas, né? Por mais que você pegou um vermelho, ele tinha um vermelho bem aqui. Ela tem um estojo gigante ali pra ela. Tem que dividir. Pode pegar, pode pegar dele. Ele merece. Larissa. Olha o meu, gente. Larissa. Tá passeando. Gente, né? Briga nos competidores. E eu que tive que começar do zero, porque ele rabiscou pra desenho. Ó, mas precisava. Você ter começado do zero foi uma chance pra você fazer um desenho melhor. Meu, o que também tem que ir? O que é a mulher? A mulher? A mulher? Bem feita. Meu Deus, você não deveria ter mexido com ele. Meu Deus. Devolve a minha caneta. Devolve a minha caneta. Legal. Ó. Você prefere a caneta ou o desenho? Aqui, olha o meu desenho. Como é que ficou aqui, Jéssica? Que beleza. Olha o meu desenho. Eu fiz dois desenhos aqui, Jéssica. Eu fiz dois desenhos. E aí, vai me levar a minha caneta? Você me empresta? Hum, deixa eu ver qual que é a caneta dele. Ficou esse aqui? Não, eu quero esse feioso. Eu quero o meu. Esse aqui é eles brigando mesmo. Ninguém mandou fazer um desenho tão feio. Feioso? É aquele elefante gigante ali, ó. Ah, povo, já acabei o meu. Já? Olha, ele até assinou, gente. Gente, parece que tem uns ainda que estão desenhando, mas o tempo já acabou. O tempo já acabou, acorda aí. Parou, para tudo. Vamos avaliar o desenho de cada um dos participantes. Vamos lá, vamos começar pela Larissa. O que você tem a dizer sobre o seu desenho? Olha, o meu é um pouco menor, né? Eu coloquei bem colorido. Escrevi uma coisa bem óbvia aqui, né? E sinalizei o que foi roubada, né? Gente! Gente! Ó, ó. O que? Vamos voltar para a avaliação. Viu que eu não mereci ganhar? Eles só brigam, gente. Ficou lindo mesmo. Comenta aí se vocês gostaram do desenho da Larissa. Agora vamos para a próxima participante, a Liz Moura. Olha, ela fez um desenho, escreveu deixa o like e Liz Moura. O que é isso? É um desenho de um dedo? É a minha assinatura. É. Eu percebi que você gosta de deixar muita assinatura por aí, né, Liz? Até estragando o desenho dos outros. Olha o que ela fez. Parece até bom dia, Biel. Olha aqui. Olha o que ele fez. Ele fez isso. Gente, até na hora da avaliação eles estão brigando. E agora o do Biel. Mais fenhoso de todos, né, gente? Olha para isso daqui. Parece uma bola de futebol. Gente, e depois de muita espera, muita avaliação, o desenho ganhador é o do Biel. Eu falei com vocês com contraste, tons de cores. Meu nome é Biel Valadares Picasso, entendeu? Gente, nem vai. Mas também, né, de todo mundo. Deixa eu ver. Eu vou rasgar o seu também, tá? Eu rasgo o seu. Então rasga. É, não, gente, não. Não fazia o desenho. Eu fiz o desenho até inteiro. Gente, ele é assim. Gente, olha como ele é. Ele merece o prêmio. Vou dar logo o prêmio para ele e vamos para a próxima rodada. Toma, você gostou. Gente, o próximo desenho é essa caixa de bombom aqui, deliciosa. E eu amo chocolate. Então quem fizer o melhor desenho, leva ela para a casa. Vocês têm um minuto. Podem começar. Vai, gente, vai. O Biel parece que está fazendo uma espécie de bombom gigante. Como é que você sabe? É, está meio na cara, né? Não, na verdade, não. Parece uma empadinha. Isso aqui, empadinha. Volta aqui, Renazinha, é o prêmio dos participantes. Pera aí, vamos conversar. Vamos, vamos. O que você quer? De não ser, hein? Eu fico o resto. Não, Renazinha, é o prêmio do meu vídeo. Estou pensando bem, Tess, que eu já tenho muito dinheiro. Eu ganhei dois reais hoje da minha mãe. Então vou ficar para você que esse dinheiro não vale nada para mim. Obrigada, porque senão os participantes iam ficar muito tristes. Gente, vocês viram alguma coisa que aconteceu por aqui? Eu vi a Liz Walker e eles estavam... Eles não viram que o Renazinho quase levou o dinheiro embora. Levou o quê? Como é que é? É o quê? Você falou? Nada não, continuei. Continua que o tempo está acabando, hein? Gente, agora eu estou preparada para ganhar tal hora. Porque eu fiz todos os bombons perfeitos. Está ficando muito lindo, gente. Olha que fofo. Por que você está chorando, Biel? Porque está muito lindo. Acho que falta um contraste aqui, ó. Gente! Acho que agora está bonito. Agora deu certo. Estraga o meu desenho aqui, ó. Pode churrasar o meu desenho aqui. Não fica assim. Olha a sua sorte. Pelo menos, o leque de cor é amarela. Eu acho que dá para continuar. Eu fiz, Biel. O que você está fazendo, Biel? Não, Biel. Volta aqui, Biel. Volta aqui. Biel, vamos fazer uma combinação, Biel. Agora que vocês acalmaram os ânimos, né? Quase tentaram roubar o prêmio. Biel, dá para você continuar o seu desenho. Porque nem está todo... Eu acho que vocês têm que se acalmar. Você toma o seu desenho. É, gente. E o tempo acabou. Stop, todo mundo. Ó, vou avaliar primeiro agora o do Biel Valadares. Beleza. Ó. Esse daqui... Ó, calma. Eu nem mostrei ainda. Esse daqui é o meu bombom. E olha o detalhe aqui, ó. Ferreiro Biel. Ele colocou Ferreiro Biel. Eu achei criativo. Gente... A presença. Então, né? É, chocolate... É. Estaram os bombonzinhos. Eu achei legal. Agora sim. Está até escrito já o nome do chocolate ganhador. Ó, chocolate ganhador. Se inscreva no canal. Agora é a hora de revelar o ganhador. Que rufem os tambores. E a ganhadora é a Larissa. Gente, eu sabia que dessa vez eu ia ganhar. Você caprichou muito. Aqui está o prêmio dela. Toma o seu prêmio. Obrigada. Eu espero que você goste de chocolate. Uma sorte na foto. Gente, e o próximo objeto vai ser esse iPhone aqui. Vocês estão ansiosos? Sim, mas vai começar aqui. Então, pode começar. Ai, enquanto eles desenham, eu posso até tirar um cochilo aqui. É, né? Gente, o tempo está quase acabando. E o Bion está assistindo um vídeo meu enquanto desenha. É que eu já quero deixar o like aqui. Vou comentar também, ó. Isso. Isso não vale, hein? Vale sim. Maravilha demais. Olha, gente. Tempo real. Isso aqui pode contar como ponto, né? Conta como ponto, gente. Esse a gente comentou no meu vídeo. Exatamente. Está vendo? Conta como ponto, gente. Não pode botar uma tatuagem com você. Não, não vai fazer tatuagem com você. Não vai fazer. Não vai fazer. Gente, que lindo. Puxa. Ficou com uma tatuagem de melancia na testa dele. E eu acho que está uma zona na mesa da Liz Moura. Se ela não andar rápida, ela vai acabar perdendo esse desafio. Vai, Liz. Limpa essa bagunça da sua mesa e vai desenhar. Vai, vai. Eu quero ajuda aqui. Vai do copo. Corre, 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 corre. Eu vou pedir um pouco pra você. O tempo está acabando. Meu, o que você está fazendo aí? O que é isso? Fala. Ele está suspeito. Meu Deus. Nossa, ele está de lá só pra calibar a minha teta. Gente, ele está tentando calibar a Liz Moura agora. Força, Liz Moura. Força, Liz Moura. Você é forte, né? Vai, Daniela. Yeah. Gente, eles brigam muito. E agora cada um está canimbando o outro. Meu Deus. Parece que eles estão concentrados nos olhando o desenho. Porém, o tempo acabou. E eu vou atrapalhar eles agora. Gente, o tempo acabou. Vamos começar pelo desenho da Larissa. 18 para a Max. 18 para a Max. Gente, nem existe. A iPhone da Larissa. Deixa o like. Aí eu coloquei um monte de coisa, né? Ó. O horário, previsão do tempo. Previsão do tempo, bateria. Então é isso. Verdade. E a maçãzinha rosa, gente. E deixa o like aí para esse desenho da Larissa se vocês gostaram dele. Para a próxima que toda hora um implica com o outro é a Liz Moura. Vamos ver, gente. Esse é o desenho da Liz Moura. O meu iPhone, ele azul, e eu coloquei o seu desse. Ah. Ah, mas não vai dar ponto, não. Não vale. Sou o Jesse. Tá, vamos para o próximo participante. Miau Valadari. Vou desenhar a caixa. A caixa está aqui, ó. Vamos ver. Vou pegar ela. Agora ele desenha a caixa. Não é, gente. Não, mas... Exatamente. Eu acho que não está tão parecido assim. É o quê? E agora eu vou anunciar o vencedor, que é... Que é... A Liz Moura! Ó, ó. Você ganhou? Você ganhou o iPhone? Você também ganhou o iPhone? Você ganhou uma caixa de vovô? Olha, gente. Sou o Jesse. E agora, Liz Moura, você vai receber o seu prêmio. Um iPhone 14. Obrigada. E vamos para o próximo desenho. Eu acho que esse é o mais difícil. Nessa rodada, os participantes vão ter que desenhar uma nota de 100 reais. Se vocês conseguirem, quem fizer a melhor nota vai ganhar todo esse dinheiro. 10 mil reais. Mentira. Sim. Estou prestando muito. Você quer? Eu nem sei qual parte do mês que eu vou mostrar. Nessa rodada, vamos levar a sério. Porque isso está valendo um prêmio muito grande. Começou o tempo agora. Alissa, você acha que você vai ganhar? Eu não acho, não. Eu tenho certeza. Liz Moura, você acha que vai ganhar? Sim. Você está colocada... Biel, você acha que vai ganhar? Jessica, dessa vez eu vou te surpreender. Isso vai ver. Gente, está tão silencioso aqui. As partes que eu estou quase até dormindo. Ô, Jessica. Se a gente fizer conta, você entra. Eles me mandaram calar a boca. Gente, vocês já viram como está ficando a nota da participante Larissa? Deixa eu ver Larissa. O que é esse? Esse aqui é o seu ponto de cabelo, o queixo, o braço, o boca, o nariz. Sim, isso aqui é o queixo de boina, eu fiz uma boina. Boina? Boina? Que difícil. Parecendo um padeiro. Está certinho. Olha o Renanzinho. Ah, eu desenhei o Renan, né? Porque eu gosto dele. Eu falei, ai, eu não mereço. Ai, eu não mereço. Ai, eu não mereço. Gente, está sendo um pouco mais difícil. Porque eu trabalho muito grande com dinheiro. E eu decidi fazer uma declaração para o Renanzinho. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, eu fiz ele na nota de 100. Olha aqui o bigodinho, a barbichinha. E aí, fala o que vocês estão achando da minha nota. Então, galera, vou explicar um pouco como é que está sendo o meu desenho. Praticamente, falta só passar a canetinha e pintar. Mas olha só como é que está sendo o meu desenho. Gente, eu estou na vida nesse desenho. Porque eu quero muito ganhar 10 mil reais. É, meus amigos, esse desenho está sendo o mais difícil que eu vou fazer até agora. Eu vou tentar colocar todos os detalhes possíveis. Mas eu confesso para vocês que desenhar rosto não é meu foco. Mas eu fiz até o chip, todos os detalhes da nota. Até agora eu vou colorir de azul também. Vou deixar tudo com o máximo de detalhes possíveis. Tomara que essa rodada eu ganho, na moral. Renanzinho, olha, temos uma surpresa para você. Vem ver. A Larissa está fazendo uma surpresa para você. A Larissa? Que safado mais? Explica para eles. Nossa! Eu fiz você na nota de 100. É você. Eu gostei da minha cara. Peraí, por que eu estou com a cara amarela? Porque ela era um pouquinho de mim. Minha cara era amarela? É, só tinha esse lápis. Você não pode julgar ela. Eu não gostei do meu bigode. Ela ficou igual, Clara. Não gostei. Estou fazendo uma declaração de amor para você e você não está gostando do desenho dela. Se fosse você, eu faria uma nota de 200, meu bem. Agora, 100 reais? Não gostei, não. 100 reais para mim é pouco. Nossa, Larissa. Estou fazendo uma nota de 2 reais. A minha vontade é recriar essa nota para ele parar de terminar. Vou fazer uma de 2 reais com a cara dele. Gente, a última rodada acabou. Vamos ver como ficou o desenho de todos os participantes. Larissa, mostra o seu desenho. Bom, eu tinha feito o Renan uma nota de 100, né? Só que ele clamou muito. Aí eu troquei, coloquei. Agora o Renan é uma nota de 2 reais para ele aprender a achar a mesma. Mas é isso que foi o resultado. Espero que vocês gostem. Deixa o like aí, por favor. Agora, Liz Moura. Gente, olha só como é que ficou o meu desenho. Está idêntico. Olha isso, gente. Olha, gente, que legal. É, ficou bem parecido mesmo. Agora o do Biel Valadares. Olha só como é que ficou o meu desenho de chique, ó. Hã? Está vendo? Não. Tem alguma coisa de errado nisso aí. Ah! Está explicado. Nossa, gente, olha o desenho dele. Ele fez um desenho. Gente, e essa última rodada, quem decide o ganhador são vocês. Quem vai ganhar esses 10 mil reais, gente? Deixa aí nos comentários. Eu, né, gente? Por favor. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Amo vocês.